Já pensou ter uma renda extra e ficar ainda mais bonita? Seja uma consultora Dona Donola. Tenha seu próprio negócio e revenda as principais tendências em semijóias. Vantagens exclusivas. Acesse donadonola.com.br e preencha nosso cadastro. O lucro é bom e as amigas vão amar. Doutora Carolina Marquete. Dermatologia e medicina estética. Saúde, beleza e qualidade de vida através dos mais modernos procedimentos e técnicas. Homens e mulheres rejuvenescendo de maneira natural e equilibrada. Agende sua consulta. Ligue 159-8138-1616. Na Imobiliária Estrela Azul, você encontra o imóvel ideal. Casas e apartamentos escolhidos para quem busca qualidade de vida. É só acessar o site, descrever o que você procura e pronto. Já pode começar a preparar a sua mudança. Imobiliária Estrela Azul. Realizando sonhos. Que tal um serviço mais ágil e prático na sua oficina mecânica? Conheça a Chess Transdutores e ofereça a seus clientes um diagnóstico automotivo avançado. Venda de transdutores e osciloscópios e ainda cursos presenciais e EAD. Acesse o site e conheça nosso trabalho. Mundo Empresarial. Oferecimento de... Montonê Museu da Cachaça. Sua opção de entretenimento em salto. Venha nos conhecer e saborear deliciosas cachaças. Mais de 200 opções de rótulo para venda. E ainda, cerveja, petiscos e boa música. Rua Astúrias 516, Jardim Icaraí, Salto. Sopetra. Especializada na venda de enrolamentos, retentores, mancais e peças de motor. Tradição e disponibilidade desde 1983. Acesse sopetra.com.br e saiba mais. Exclusive Care Saúde, em parceria com a Clínica Fontana Saúde Perfeita. Amor em forma de cuidado, atendimento profissional, ético e personalizado. Acesse o site. Conheça nosso trabalho. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa Mundo Empresarial com novas trajetórias de empreendedorismo. Aqui você encontra histórias empresariais de sucesso para poder começar a sua semana se inspirando. E hoje um programa especial, porque é o último programa de 2019, então hoje é o nosso especial de ano novo. Aproveite as histórias de hoje e encerre esse ano inspirado. Hoje no Mundo Empresarial, você vai conhecer a Probus Imóveis. Imobiliária de Indaiatuba que se diferencia pelos imóveis à disposição e também pelo atendimento ao cliente. Hoje no programa Mundo Empresarial, você conhece a história do Instituto Lab System, especializado em pesquisas e ensaios. Essas histórias e muitas outras você acompanha a partir de agora aqui comigo no programa Mundo Empresarial. Focada na excelência de melhor atender os clientes, a Probus Imóveis atua com satisfação na realização de sonhos. Confira. Antes mesmo da Probus Imóveis surgir, a Leda já trazia na bagagem experiência em administração de imóveis. Mas em 2012, ela decidiu mudar, empreendeu e fundou em parceria com o marido uma das mais respeitadas imobiliárias de Indaiatuba. Eu trabalhava numa empresa, num segmento de administrativo e eu recebi um convite para estar abrangendo mais na parte de imóveis, de administração de locação. Trabalhei mais ou menos um ano e meio e depois eu resolvi, em 2012, abrir a minha empresa. No início, apenas a Leda e o marido trabalhavam na imobiliária, mas hoje tudo mudou. A sede é própria. São oito funcionários e mais de 3 mil imóveis à disposição dos clientes. O mercado imobiliário vem numa crescente. A gente está tendo um aquecimento nesses últimos meses. Acho que as mudanças que foram ocorrendo no nosso país, acho que proporcionou isso. O pessoal voltou a acreditar no mercado de imóveis, voltou a querer investir. A Probos atua com venda, locação e administração de imóveis residenciais, comerciais, galpões, fazendas e salas. Além disso, a empresa atua em todo o território nacional através de parcerias. Com isso, consegue entregar aos clientes imóveis em qualquer lugar do Brasil. E para atender cada vez melhor, a Probos fechou uma parceria com o Secov, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e Condomínios Residenciais. O Secov ajuda a gente em vários aspectos. Um é que a gente consegue divulgar os nossos imóveis de uma forma mais ampla. A gente consegue aumentar o nosso alcance e fazer com que mais pessoas consigam enxergar o que a gente tem no nosso sistema. Assim como nós também conseguimos identificar outros imóveis em outras regiões através deles. Além do grande leque de imóveis, a Probos tem conquistado e fidelizado cada vez mais clientes devido a um detalhe e que tem feito toda a diferença. É a missão da empresa. Aqui ninguém é tratado como um número, e sim como um amigo, um parceiro, em busca da realização de um sonho. É um atendimento com atenção. Não a gente procura um cliente, a gente vai vender um imóvel assim, a gente vai procurar o sonho dele. Além de vendas e locação, a Probos deu início agora a um projeto ambicioso, a Administração de Condomínios. É um serviço que a gente está lançando no mercado, a gente veio testando ele nesse segundo semestre de 2019 e nós esperamos que a partir daqui em diante, a partir de então a gente possa ofertar de vez no mercado mesmo e começar a entregar novas soluções para os nossos clientes. O Instituto LabSys tem especializado em ensaios de certificação e tem quase 15 anos de experiência no mercado, avaliando a segurança, a integridade e funcionamento dos seus produtos, oferecendo todo o suporte e ajuda para que ele possa atender às especificações e regulamentações do mercado. A certificação de produtos tem se tornado cada vez mais uma exigência do mercado atual. Antes de serem vendidos, muitos produtos devem atender a requerimentos de segurança e performance de padrões de controle de qualidade. Referência em certificação, o Instituto LabSys tem a especialista em avaliar a segurança, a integridade e o funcionamento de produtos, além de oferecer todo o suporte necessário para que possam atender às especificações do mercado. A LabSys nasceu da intenção de ajudar os nossos clientes. Nós começamos em ano 2000, já estamos no mercado há 19 anos, sendo que desses 19, 15 anos, a gente conseguiu a certificação junto ao Inmetro, como laboratório da rede credenciada. A certificação de produtos tem diversas vantagens. Além de provar que sua empresa cumpre os requerimentos legais, minimiza os riscos e aumenta a reputação da marca. A grande importância da LabSys no mercado hoje é garantir, acima de tudo, a segurança do ser humano. Hoje, o que nós fazemos? Nós testamos os produtos para garantir que uma criança dentro de uma escola ou que um operário dentro de uma fábrica ou que um motorista dirigindo um caminhão em uma autoestrada tenha a segurança de estar utilizando o produto que foi testado, qualificado e aprovado. Entre os ensaios compulsórios e voluntários, o Instituto Lab System realiza mais de 3 mil em diversos segmentos. Entre os produtos estão brinquedos, partes automotivas, cerâmicas, plásticos, equipamentos de proteção individual, entre outros. Tudo existe um tempo, tudo existe um determinado cronograma que você tem que seguir. Mas o diferencial nosso é ter uma equipe qualificada em diversas áreas diferentes, desde química, microbiologia, física e elétrica. Então, o cliente, quando procura o Lab System, ele vai encontrar todas as soluções em um único laboratório. Neste ano, o Instituto Lab System investiu mais de um milhão na infraestrutura e equipamentos modernos para seu laboratório. Tudo isso para a realização do ensaio in vitro, onde os testes deixam de ser feitos em animais e passam a ser realizados através de pele humana 3D. A Lab System, juntamente com outros parceiros, desenvolveu um teste in vitro para que a gente consiga substituir o uso de animais por essa metodologia nova. Nós estamos soltando agora nos próximos meses uma plataforma de cursos onde nós vamos disponibilizar ao mercado, e a quem tiver interesse, cursos específicos que a pessoa não vai encontrar no mercado facilmente. Por exemplo, um curso de comatografia gasosa. A Temota é uma das empresas de serviço de contabilidade constituída por profissionais com ampla experiência nas áreas de gestão empresarial. Confira! O Temota Contabilidade é um escritório localizado em São Bernardo do Campo que consegue dar suporte para toda a região e cidades vizinhas. Atuando desde 2013, o escritório nasceu através da experiência adquirida pelo casal Tamires e Paulo após atuarem no mercado de trabalho. A ideia surgiu em meados de 2007, 2008, onde nós nos preparamos através do estudo teórico, faculdade, pós-graduação, nos aventuramos buscando o know-how melhor dentro do escritório de contabilidades. Após buscar esse conhecimento, nós resolvemos inaugurar a Temota Contabilidade. Isso aconteceu em junho de 2013. Atendendo a pequenas e médias empresas, além dos empresários individuais, o objetivo é atender de maneira ágil, dedicada e surpreender com informações adicionais de análises gerenciais. Nós oferecemos a parte fiscal, onde nós passamos para os nossos clientes a parte de faturamento e também a parte de despesas. Nós temos também a parte contábil, parte de legalização e também a parte de departamento pessoal. O atendimento da Temota é diferenciado. Eles buscam sempre observar a necessidade do cliente e dar todo o suporte. Além disso, o prazo de atendimento é de apenas um dia útil. Eles trabalham de forma a atender todos os tipos de empresa, utilizando para isso a ajuda tecnológica. Soluções tecnológicas integradas que possibilitam uma maior aproximação entre o contador e o cliente, atreladas ao conhecimento da equipe, que proporcionam o máximo de eficiência no trâmite de informações e segurança para a tomada de decisões. E somente com informações contábeis é que o empresário terá como mensurar, identificar, analisar e interpretar os objetivos empresariais. Outros serviços prestados pela Temota visam ajudar o empresário a ter uma melhor visão financeira do seu negócio, fazendo com que, assim, ações mais certeiras possam ser tomadas diante de dados reais. Além dos dados que nós geramos mensalmente, que é o convencional, a gente consegue pegar todos esses dados em company, juntamente com o cliente, e explicar esses dados para ele, mostrar os infográficos, para dar um embasamento com mais consistência no comércio dele. A empresária Cícera conheceu a Temota e solicitou seus serviços. De lá para cá, a satisfação foi tanta que hoje não são apenas clientes e empresa, mas sim grandes amigos. A Temota é ótima, ela vem acompanhando o cliente, ela faz toda uma situação onde ela deixa o cliente bem à vontade, ela passa todos os planejamentos para a gente, ela faz com que a gente fique interagindo com a empresa e com eles. O Mundo Empresarial faz agora um pequeno intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia daí! O grupo atende grandes obras, oferecendo qualidade, prazo de entrega e o melhor, bom preço. Entre os seus empreendimentos estão shoppings, lojas de departamentos renomadas no mercado, redes de cinema e muito mais. Alerta Segurança, há 50 anos oferecendo soluções inteligentes para as suas necessidades. Segurança patrimonial, controle de acesso, vigilância e portaria virtual e remota. Planos de segurança sob medida para os setores financeiro, corporativo, imobiliário, educacional e hospitalar. Projetos dinâmicos com a utilização do mais moderno sistema de tecnologia, integrando todas as ferramentas de proteção ao cliente. Maior eficiência e profissionalismo para seu sistema de segurança. Acesse alerta.com.br Seu almoço ou jantar com estilo? Na Tratoria Rover Bella, em Jaguariuna, você encontra deliciosos pratos da culinária italiana e vive uma experiência única em um ambiente diferenciado. Venha nos conhecer. Tratoria Rover Bella, rua Cândido Bueno, 404, Jaguariuna. Que tal aproveitar momentos inesquecíveis com a família e amigos perto da natureza? Conheça o Ararita Hotel Fazenda, um lugar especial a apenas 100 quilômetros de São Paulo. Respire ar puro e dê adeus ao tédio. Diversão e conforto para todos os gostos. São três tipos de acomodações e mais de 35 atividades para todas as idades. Mais que um hotel fazenda, um espaço completo de lazer. Faça sua reserva. Acesse ararita.com.br Zen Dog, espaço de harmonia e beleza para o seu cão. Serviços exclusivos e terapias personalizadas que promovem saúde, equilíbrio e bem-estar ao seu melhor amigo. Faça parte da família Zen Dog. Acesse o site e saiba mais. Saia da rotina. Visite o sítio Colonia 1, no alto da Serra de São Pedro. Aprecie a autêntica comida caipira feita no fogão a lenha. E deslumbre paisagens de fazenda. Faça sua reserva pelo WhatsApp. 19 9 9754 48 24. Tá pensando em viajar? Então arrume as malas, porque na Vincenzo Viagens e Turismo, os melhores destinos estão ao seu alcance. Seja lazer ou negócios, a Vincenzo tem a solução ideal para você. Acesse o site e faça hoje mesmo a sua cotação. Apresentamos o trabalho do Grupo Orix Brasil, que tem como prioridade fornecer todos os serviços essenciais para a indústria de construção civil. Uma empresa que teve seu início em Maceió, quando o engenheiro civil elétrico Roberto teve a ideia de unir empresas e profissionais com o mesmo propósito na área da engenharia civil. O resultado foi o Grupo Orix Brasil, que traz soluções para projetos, gerando um desempenho eficiente em cada processo. Nós fomos para lá para fazer o projeto da pousada de Guaxuma, Sesc de Guaxuma. De lá para cá, a gente foi crescendo, foi surgindo novas obras, e acabamos vindo para São Paulo. O grupo atende grandes obras, oferecendo qualidade, prazo de entrega e o melhor, bom preço. Entre os seus empreendimentos estão shoppings, lojas de departamentos renomadas no mercado, redes de cinema e muito mais. A gente atende no sistema Tunicay, também executamos o Retrofit, atender a necessidade da ideia que ele tem e desenvolver isso, oferecer para ele condições para que o sonho dele seja realizado. Para o grupo, nada é mais gratificante do que a entrega bem-sucedida de um projeto. Por isso, eles dão toda atenção a isso. Uma boa conversa com o cliente também é importante, para assim, definir estratégias, discutir orçamentos e prazos e chegar ao melhor quadro para ambos. A gente pode oferecer para o nosso cliente é o seguinte, é pegar a ideia dele, você entendeu? E dar todas as soluções possíveis. E com isso, ele tem, vamos dizer assim, uma base, né? Daquilo que ele pode gastar, você entendeu? E adequar o orçamento dele. Eles são membros da Green Build Brasil, instituição que tem como objetivo fiscalizar a boa prática da construção civil em relação ao meio ambiente. O grupo Orix Brasil faz sua parte nessa questão, além de sempre se envolver, de alguma forma, em projetos sociais. Hoje, a construção civil, ela está se aperfeiçoando, está vindo novos equipamentos, novas máquinas, né? Então, a gente também tenta adequar o nosso funcionário a esse tipo de utilização. A prioridade é fornecer todos os serviços essenciais para o mercado da construção civil e tirar a dor de cabeça do cliente. Eles atendem a todo o Brasil e já estiveram com projetos fora. A empresa pretende crescer ainda mais com o que há de melhor para as grandes construções. Ela está hoje em 2019, já com obras de responsabilidade executadas, né? Então, quer dizer, para nós, a expectativa é de crescimento, o país tem que crescer. E o país crescendo, a gente vai crescer também. Conheça lindas ilhas e praias paradisíacas de Ubatuba. A Tubarão Turismo leva você! É só a época das férias chegar que bate aquela ansiedade em conhecer lugares novos, viver novas aventuras, não é mesmo? Ou até planejar aquela viagem de final de semana em família. Afinal, quem é que resiste a um passeio contemplando essa paisagem de dar inveja? A Tubarão Turismo oferece passeios incríveis a lugares que jamais você vai esquecer. A gente vinha todo final de semana curtir esse litoral, que é lindo, ele é fantástico. E até que surgiu um dia a ideia do meu pai mudar para cá, aproveitar um pouco mais da praia, do mar, daquilo que ele gostava, né? Foi quando começou ele querer ter um barco para levar o pessoal para fazer passeio, para ganhar dinheiro. Seja de escuna, saveiro ou lancha, não importa. Essa bela vista para o mar a bordo das embarcações da Tubarão Turismo farão de seu passeio momentos únicos em sua vida. Com saídas diárias para destino como o Parque Estadual da histórica Ilha Anchieta e desembarque na Praia do Presídio, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da história da ilha e a Praia das Palmas. Tem também opções de roteiro que te dão a oportunidade de estar ainda mais próximo da natureza, sendo possível fazer mergulho livre e ainda ver de perto os peixinhos, que parecem dar boas-vindas aos navegantes. As pessoas vão atrás de história também, não só para ter um bom passeio, para curtir um visual, aproveitar bastante o mar, que lá tem tudo isso, mas também por causa da história que a ilha apresenta. Mais do que oferecer momentos inesquecíveis, a Tubarão Turismo se preocupa, acima de tudo, com a segurança de quem está a bordo de suas embarcações. Tudo para garantir um passeio divertido e repleto de boas recordações. Todas as embarcações são docadas anualmente, revisadas e vistoriadas segundo normas da Marinha do Brasil. Possui ainda uma tripulação habilitada e treinada para conduzir os barcos. A embarcação permanece com o turista o tempo inteirinho. Por quê? Por causa de segurança. Se acontecer alguma emergência e as pessoas precisarem voltar para o continente rapidamente, a gente tem o barco para voltar, mas a gente tem o melhor ainda que é o barco de apoio, que eles são motorizados. O serviço de bordo é outro diferencial que tem atraído muita gente aqui, viu? Como opções ao turistas, um delicioso churrasco é feito em alto mar, fazendo com que o roteiro fique com aquele gostinho de quero mais. Se você ainda não conhece, fica a dica. A Tubarão Turismo quer levar você para viver momentos inesquecíveis em praia paradisíacas, uma das riquezas do litoral norte brasileiro. Lá dentro da ilha mesmo, vocês conseguem ver capivara, coati, tem vários tipos de animais lá dentro. Então, criança que faz esse tipo de passeio, nossa, sai de lá super feliz. A cerâmica Chimazo começou sua jornada em 86 e ao longo desses mais de 30 anos foi crescendo, se renovando, adquirindo novos equipamentos e se modernizando. Hoje tem uma estrutura que torna possível fornecer seus produtos para todo o Vale do Paraíba. Acompanhe. São quase 35 anos de história. A empresa que começou pequena com Eduardo Chimazo foi ganhando força e fôlego com a chegada de Sal Chimazo e a esposa Sirlene, que há oito anos assumiram definitivamente a cerâmica Chimazo em Canas. Começou uma empresa bem pequena, bem precária, com equipamentos usados, antigos, pequenos, produção pequena, poucos colaboradores. De 2010 para cá, eu assumi a administração, mas junto com ele também, ele por trás, dando um total apoio. Desde que assumiram, muita coisa já mudou por aqui. Todo maquinário foi modernizado com o que há de melhor no mercado. A cerâmica Chimazo inovou, sendo a pioneira no Vale do Paraíba a produzir o Bloco Estrutural, um produto que oferece diversos benefícios para quem pretende construir, como a redução de perda de material, agilidade na obra, oferece isolamento térmico e acústico, além de ser um produto leve e, ao mesmo tempo, resistente. Comparando aos outros produtos, o produto cerâmico, ele isola melhor a umidade, ele isola melhor a acústica, então ele tem uma série de vantagens. Eles também produzem o bloco de vedação, conhecido como tijolo baiano ou lajota, e as canaletas, sempre seguindo as medidas de padrão da ABNT. A cerâmica Chimazo se preocupa com o bem-estar e desenvolvimento dos mais de 45 colaboradores, oferecendo sempre maquinários modernos e treinamentos feitos pela ANICER, Associação Nacional da Indústria Cerâmica. Nessa área de mais de 15 mil metros quadrados, a produção chega a um milhão de peças ao mês. E para que o produto final chegue com toda a qualidade, o processo passa por várias etapas, desde a matéria-prima. A gente tem engenheiro ambiental, engenheiro florestal, geólogo, engenheiro de minas e energia, que todos prestam consultoria para a gente. Tem um plano de recuperação ambiental, com plantio de mudas nativas, com recuperação de área degradada, uma série de precauções para a sustentabilidade. Os produtos da Cerâmica Chima Azul podem ser encontrados nas melhores lojas de materiais de construção da região, com o planejamento de manter o respeito ao meio ambiente, com equipamentos modernos e colaboradores satisfeitos, para oferecer o melhor produto ao consumidor final. O foco agora é tecnologia em cima do bloco estrutural e treinamento e consolidar cada vez mais no mercado esse tipo de produto. E chega ao fim mais uma edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band. Se você gostou das reportagens exibidas neste final de semana, pode revê-las no nosso canal do YouTube, no nosso site mundoempresarial.tv.br e você também tem acesso aos links para a nossa fanpage, no Instagram e também o nosso blog. Se você é empresário e quer contar para a gente a sua história, é só mandar um e-mail para contato arroba mundoempresarial.tv.br E não se esqueça que nós temos novo encontro marcado no próximo final de semana aqui na Tela da Band. E eu desejo para você uma ótima passagem de ano e que seu 2020 seja repleto de bons negócios e boas notícias. Até mais! HDO, Hospital Dia Oftalmológico, o novo conceito em oftalmologia. O conforto e ambiente de uma clínica com a segurança e os padrões normativos de um hospital. Equipamentos de última geração com tecnologia de ponta para exames e diagnósticos precisos e tratamentos confiáveis. Infraestrutura completa e corpo clínico experiente para a realização dos mais diversos procedimentos. Mais confiança e tranquilidade aos pacientes. Agende sua consulta. Acesse hdo.med.br. Você sonha estar ainda mais linda no seu grande evento? Então conheça a Cabelo de Festa, especializada em penteado e maquiagem a domicílio e que traz para a região o conceito de Make Bar. Pacote especial de retoques de make hair para as convidadas no evento. Cabelo de Festa. Saiba mais pelo WhatsApp 11 99588 4035. Global Mídia Comunicação. Soluções para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Especializada na produção de vídeos institucionais, vinhetas comerciais, videoaulas e gestão de marketing digital. Acesse globalmidiacomunicação.com Be Yourself. Uma loja autêntica com a versatilidade e elegância que toda mulher procura. Peças indispensáveis ao closet. Com estilo para qualquer ocasião. Se surpreenda com as coleções e fique ainda mais linda. Be Yourself em Itu.